Olá pessoal, bom, no vídeo de hoje eu venho falar sobre CNH Eu decidi entrar no processo, no curso, para tirar minha carteira de habilitação Bom, semana passada eu decidi ir aqui no centro de onde eu moro Eu fui pesquisar curso de inglês, na verdade não fui nem a CNH E eu passei na frente de uma autoescola, onde estava lá com algumas promoções e tal E eu decidi fazer o meu cadastro lá Porém, eu já tinha ouvido falar mal dessa autoescola uma época atrás Quando eu pesquisei, até pelo Facebook E aí eu resolvi, já estava com o contrato assinado Mas não tinha ainda entregue o meu RG, que eu não tinha levado E nem pago a entrada, que era de 300 e alguma coisa E que eu teria que fazer isso no dia seguinte Resolvi pesquisar, assim que eu cheguei em casa Eu falei, não vou pesquisar um pouco mais sobre essa autoescola Pesquisei, só ouvi falar mal as pessoas falando muito mal da escola Pesquisei no YouTube, tinha vídeo de processos do chefe do consumidor, sabe? Então, casos muito sérios, eu falei, não, quer saber? Não vou, não vou, não vou me arriscar, não vou gastar meu dinheiro nessa autoescola, não E aí eu lembrei de uma outra autoescola que me indicaram Próximo daqui de onde eu moro E eu fui lá O valor saiu até mais em conta, né? Vai dar a entrada, né? Que eu já paguei É 275, mais 3 parcelas de 280 Eu achei um valor bom porque já tá incluso tudo Tá incluso o CFT Tá incluso as aulas no simulador As aulas práticas Sei lá, incluso tudo Só que não tá incluso é o exame médico psicotécnico, tá? É, o exame médico psicotécnico vai ser 190 reais Que eu vou, eu vou marcar, tal Pra, pra eu fazer, né? Ok, é, já marcaram pra mim Já marcaram pra mim pra semana que vem É, pra eu ir lá no... Bom, continuando Marcaram já pra mim Pra semana que vem Pra eu ir lá no, no Detrão Eu tenho que tirar a minha Eu acho que... digitais, eu acho E a foto É, acho que é isso Então, semana que vem À tarde eu tenho que ir lá no Detrão Do Aricanduva Pior é que eu tenho que ir de ônibus Eu passo mal de ônibus Mas ok, a gente vai E... bom O que que eu... O que que eu tenho pra falar pra vocês? Ah É... eu vi, né? Que tá... tá... Tá anotado no contrato da autoescola A autoescola que eu vou fazer, gente É essa daqui, ó Kimaru ou Kimaru Tá? Eu ouvi falar muito bem dela Então ok, né? Eu ouvi falar que todos que conseguiram Que tiraram, conseguiram tirar a... Sua CNH logo Conseguiram fazer todas as aulas sem problemas, né? Eles me deram também no cartão WhatsApp Da autoescola Pra gente entrar em contato Se informar, tá ok, beleza? Que eu achei bom, né? Ter um contato direto com a autoescola O que me disseram é que caso eu tenha algum problema em algumas aulas Porque eu pretendo, né? Não sei exatamente se eu vou conseguir Mas eu pretendo fazer todas as aulas em todos os dias E eu estou sem trabalhar agora Então, né? Eu quero acabar com isso logo Eu sou agoniada Quando eu decido alguma coisa Eu quero que aconteça logo Então eu pretendo fazer as aulas todos os dias E eu perguntei, né? Caso aconteça alguma coisa E eu não consiga fazer alguma aula Como que eu posso fazer? Ela falou que eu tenho 24 horas de antecedência pra avisar Se não, pelo que eu li no contrato Eu vou ter alguma multa Se eu não avisar com 24 horas de antecedência, né? Então ok É até aí e tal Deixa eu pensar Ah, LADV LADV Eu acho que é Eu acho que é alguma coisa tipo De licença Pra eu poder dirigir Alguma coisa assim Eu não vou Eu não vou lembrar direito Não, eu já estudei isso Mas eu não vou lembrar Mas é alguma licença Alguma carteira Não sei Que me permite o treinamento Sabe? E aí a LADV é inclusa Até a primeira prova Teórica É E se eu reprovar Eu tenho que pagar 130 no Detran Né? Então ok Com fé em Deus Eu não vou reprovar, gente Mas eu vou falar Assim Eu acho que eu sou bem tranquila Assim Eu não sou Muito de ficar nervosa Com coisas Eu não tenho tanto problema Mas nessa prova teórica Teórica não Na prova Na prova Do exame Médico psicotécnico Eu tô um pouco nervosa Porque eu vi que algumas coisas Gente, eu sou meio confusa Então algumas Alguns negócios Que eu me fico com os neurônios Eu tô um pouco preocupada Mas só com isso, tá? Com as provas assim Com os outros assuntos Eu tenho estudado já Há algum tempo Tenho feito alguns Alguns simulados Por aplicativos De celular Né? É Direção Eu peguei em carro Umas duas vezes Mas eu não tenho Assim tanto medo Nessa questão Sabe? E outra coisa também É que eu Eu assisti num Acho que é Leg Transit Sabe? Acho que quem Se informa sobre Sobre CNH Já deve ter conhecido Esse canal E ele passou uma dica Aqui pra gente Trabalhando com o nosso Nervosismo, né? É bom a gente Trocar um tempo Antes de professor E eu perguntei pra ele Se eu posso trocar Até umas duas vezes, né? De professor Durante o tempo Por quê? Porque diz que Quando a gente vai fazer A prova prática De fato É A gente Essa diferença De professor Essa diferença De pessoa Que tá com a gente Deixa a gente mais nervoso E a gente acaba errando Então É uma dica boa Que eu achei até legal, né? A gente trocar Uma ou duas vezes De professor Pra gente já ir mexendo Com esse nosso emocional Sabe? Já ir treinando Nosso emocional Pra não ficar nervoso Com uma pessoa ao lado Da gente Na hora da prova prática, tá? Então eu já perguntei Se eu consigo Mudar de professor Durante as minhas aulas práticas E a moça me respondeu Que sim Então eu pretendo Pelo menos umas duas vezes Mudar de professor Mas eu vou passar aqui Pra você Durante o processo Bom Eu tenho um ano Tá? Pra fazer Todo o processo Se durante esse um ano Eu não conseguir Eu vou ter que refazer Tudo do zero Vou ter que pagar Tudo do zero Mas eu pretendo Se Deus cuidar de mim Se Deus me permitir No máximo Nos quatro meses Finalizar, tá? Eu vim aqui Só pra avisar pra vocês Eu vou trazer aqui Um diário, sabe? De como vai ser Todo esse processo Semana que vem Eu já vou fazer Eu vou no Detrão, né? Fazer lá a foto Pra CNH E tirar as digitais E eu vou vir falar pra vocês Como que foi Como que foi esse processo Tá? E vou trazer pra vocês Todos os processos Espero muito que vocês Continuem me acompanhando Durante esse tempo E... Bom, é isso Daqui a pouco eu volto Pra trazer mais um pouco Pra vocês Das minhas experiências Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo